Vimos e entramos no céu e sempre nos dá Com a areia da praia, sem Deus Qual glória e nova vista será Tantos com a areia da praia Tantos com a areia do mar Em todos os ventos e a todos os altos Pois verá, sem Deus Tantos com a areia da praia Vamos ouvir todos os altos do mundo Que a morte jamais alcançará Desmaltar é bom todo o mundo Qual glória e nova vista será Tantos com a areia da praia Tantos com a areia do mar Que a morte jamais alcançará Tantos com a areia da praia Tantos com a areia da praia Lá na mar vem com rio da vida Onde paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida Tantos com a areia da praia 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 Qual que pode a nossa vida serás Tanto como a areia batalha Tanto como a areia batalha Que em todos os santos irá Todos os alunos poderá Sim, tanto como a areia batalha Que em todos os alunos poderá